Super Minas com você junto a gente faz, Super Minas com você junto a gente faz mais. Nós estamos em Cambuí e o Danilo tem 28 anos só que ele frequenta o Bar Beja-Flor, desde a fundação do bar. O Dito, conhecido como Beja-Flor, vem de Super Minas há 4 anos. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Significa que você está com sorte mesmo, né Danilo? O Danilo é um dos ganhadores aí do segundo prêmio, está dividindo 6 mil reais, está ficando com 3 mil. E toda sexta-feira você passa aqui, é um ritual e garante além da cervejinha, um Super Minas, né? Isso, exatamente. Eu passo e faço a aquisição do título aqui toda sexta-feira. E olha que coisa legal, você sempre acompanha o programa, mas nesse domingo que você foi contemplado, você não estava vendo o programa. Exatamente. Geralmente é minha namorada que faz as anotações e justamente nesse ela também não estava marcando. Então acho que ela é pê fria. Ela é pê fria. E olha que legal, como eu disse, o Danilo é amigo do Dito, o Beja-Flor, há muito tempo. 28 anos de bar, 4 anos de Super Minas Cup, não tem nada a ver com a sorte de hoje, mas dessa vez a sorte sorriu aqui para o seu ponto de venda. Tanto para mim como para ele, eu fico contente, muito contente. Vamos aproveitar então, passa o endereço do seu ponto de venda. Rua José Luiz Tavares, 321 Vila Santo Antônio, Bar Beja-Flor. 4 anos tentando, a sorte sorriu para mim, então pode ser a vez de vocês. Vamos agora com a Camila ver quem é que também está levando parte desse prêmio. Vai lá, tchau gente. Ei Marcelo, estou aqui agora em Pedralva para entregar a outra parte desse prêmio. São 3 mil reais para o Tiago. A Eliana, o ponto de venda está aqui, pode entregar o cheque para ele. Tiagão, está aí na mão, 3 mil reais. E agora, como é que está o coração? Está acelerado. Felicidade? Feliz. E como é que foi agora ganhar das mãos da sua mãe ainda? Ficou muito feliz. O que você tem a dizer para o pessoal de Pedralva que está te assistindo aí? Tem que comprar, tem que comprar. A sorte, a hora chega. Está vendo só que coisa boa? E como eu disse, a Eliana é a mãe dele, vendedora aqui na cidade de Pedralva, que trouxe esse prêmio. E agora já são quantos prêmios entregues da sua mão? É o segundo. Segundo? E vai vir vários ainda, se Deus quiser. E o filhão merece esse prêmio? Muito. E como, né? É uma alegria. É isso aí, é só alegria. E é o Super Minas invadindo a cidade de Pedralva com essa alegria e com essa família aqui, ó, premiada e feliz. Comemora lá, gente. Valeu! Uhul!